Há 22 anos, quando nasceu, Rose foi registrada como Somnus Polacheron. Hoje rebatizada como Nogun Rose Ban, ela é a única lutadora transexual ativa de Muay Thai em seu país, a Tailândia. Rose luta desde os 8 anos de idade por influência de um tio e precisou enfrentar muita resistência por parte de seus adversários que não admitiam lutar contra ela. Ela diz que quando declarou sua sexualidade aos 13 anos, a indústria do Muay Thai a menosprezou e ela foi acusada de querer tirar vantagem por usar tops esportivos durante os combates, enquanto seus adversários lutavam sem nada. Rose segue os passos de Tom Long, que se afastou do esporte na década de 90 para fazer a mudança de sexo e após uma longa pausa, voltou aos ringues em 2006, quebrando as regras conservadoras da luta secular. Rose conta com mais de 300 combates no currículo e venceu metade deles e pelo menos 30 por nocaute. Ela diz que a crítica motiva e conta que alguns oponentes riam quando haviam lutar de maquiagem. Pensavam que ela não tinha chance contra eles, mas no final ela sempre vencia. Não foi diferente nessa competição. Após cinco rounds e por decisão unânime dos árbitros, Rose foi a vencedora e conquistou o cinturão dos pesos superpena. Jovem com uma longa carreira pela frente, a tailandesa já tem planos para o futuro. Ela diz que quer ter seu próprio centro de treinamento e realizar a operação de mudança de sexo. Embora a Tailândia tenha a reputação de ter um diálogo aberto com a comunidade LGBT, garantindo direitos civis, muitos se queixam de serem tratados com discriminação. Legenda Adriana Zanotto